Vou começar a investir nos adesivos de Paris 2023, principalmente holográficos, tá? Nesse vídeo eu vou focar nos adesivos em si e não investimentos em cápsulas, mas se vocês quiserem eu posso fazer outro vídeo dando uma ideia de quais seriam as melhores cápsulas para investir. Eu vou sim comprar algumas cápsulas, mas os adesivos eu simplesmente não posso perder a oportunidade de comprar agora antes do desconto ser encerrado. E nesse vídeo aqui não vou falar a respeito de stickers de assinatura, tá? Vamos deixar esse VSM holográfico aqui para um próximo vídeo porque assim eu pretendo comprar alguns desses, assim como eu comprei o ROX holográfico um tempo atrás e consegui uma lucratividade muito boa mas não é um sticker que tem uma liquidez muito alta. Já os stickers de time, se você quiser vender no futuro vai ser bem fácil porque sempre tem muita gente comprando e eu estava analisando aqui os gráficos da Steam e ó galera, não vai cair mais do que isso daqui, tá? Os stickers holográficos basicamente se recuperaram rapidamente depois da quedinha do desconto de 75% das cápsulas e já estão basicamente em níveis maiores do que antes do desconto, mano. Esse aqui é o primeiro sticker que eu vou investir sem dúvidas e eu achei esses efeitos holográficos desse FURIA holográfico aqui de Paris 2003 insano, mano. Na moral, está muito diferenciado esse sticker aqui e dá para fazer uns crafts muito bons com ele. E falando em crafts, algo que eu gosto de checar. Exatamente quantos crafts com 4 adesivos foram feitos até o momento. Percebam que já temos 1.200 armas do CS que receberam 4 furos holográficos. E no total com esse adesivo aqui já foram mais de 3.800 crafts. Está sendo bem aplicado e isso é um bom motivo para a galera investir, tá? Porque basicamente quando você aplica stickers você está tirando alguns de circulação. E falando agora de stickers em circulação, eu gosto de usar rapidamente aqui o Pricing Pire e dar uma rápida procurada aqui para os 23 holográficos e entender quais stickers estão dropando mais, quais stickers estão dropando menos. Por exemplo, esse site aqui me dá uma noção de que existem aí em circulação cerca de 6.500 stickers da FURIA holográfico. Claro que esses números são aproximados, mas a gente pode comparar, por exemplo, com o mouse holográfico que já existe em mais de 10.000 circulação. É um sticker interessante também, mas se a gente for olhar os crafts que foram feitos com ele. Crafts totais com um ou mais adesivos temos apenas 1.700, 2.000 a menos do que o FURIA, mesmo o sticker tendo dropado em uma quantidade maior. E skins aí que receberam 4 mouse holográficos de Paris 23 são apenas 460, uma grande diferença também. Eu penso que simplesmente esse adesivo aqui é melhor para ser aplicado nas skins, ou pelo menos a galera está dando preferência para colar FURIA holográficos. Ele está sendo deletado em grande quantidade, o que é bom. E para explicar por que só existem apenas 6.000 FURIA dropados em circulação e 10.000 mouse, a gente olha aqui as cápsulas. No Steam Market mesmo, a quantidade de listagens, a cápsula que dropa o mouse holográfico tem 344.000 listadas, que é a cápsula Contenders. Enquanto que a cápsula Legends, onde dropa o FURIA, tem apenas 216.000. Ou seja, essa cápsula aqui está sendo menos investida. Isso não é algo ruim, inclusive essa é uma cápsula que eu acho muito interessante para se investir, porque aqui dropa FURIA holográfico e o FENERIC holográfico, que é outro sticker que eu acho bem maneiro nesse campeonato. Em outro vídeo a gente pode falar sobre as cápsulas, mas se liga só, esse aqui seria um investimento legal também. Eu quero lotar uma história de um de com pelo menos 1.000 adesivos holográficos e esse é um grande candidato. Tem muita, muita gente aplicando esse sticker holográfico da FENERIC nas suas skins, se liga só. Já são mais de 5.000 CRAFTS que receberam um ou mais desse sticker. Nos últimos 60 dias, ele foi o recorde de valorização entre os holográficos de Paris, subiu 70%. E, bom, eu sempre falo que os stickers com fundos transparentes são interessantes. Se ligam só que praticamente nunca teve um sticker da FENERIC com um fundo transparente, a não ser em Cato 2014. E esse é um dos piores stickers, na realidade é o pior sticker holográfico desse campeonato, porque ele não tem muitos efeitos holográficos, olha só. Realmente, esse é um sticker holográfico e não parece. Então, basicamente, esse é o segundo adesivo da história, que foi lançado aí do time da FENERIC sem fundo nenhum, né, com esse fundo transparente. E o primeiro sticker FENERIC holográfico, que realmente parece ter efeitos holográficos. Esse daqui pode se tornar um bom investimento a longo prazo. Bom, a gente comparou dois adesivos do mesmo time em campeonatos diferentes e eu vou fazer isso novamente agora, que é o mouse holográfico de Paris 2023 versus o mouse holográfico de Stock Home 2021. Eu não sei, mas pra mim esse adesivo aqui pula muito mais na tela, chama muito mais atenção. E são dois adesivos praticamente idênticos em anos próximos. Então, eu acho que eu vou ficar fora desse investimento no mouse de Paris, já que eu tenho alguns desse aqui investido e eu acho o sticker mais belo. E agora, vamos pra grande polêmica do sticker do VSM. Olha, eu vejo sim uma possibilidade desse sticker subir, mas é especulação. E eu não tô percebendo muitas pessoas fazendo crafts com o sticker do VSM, apesar de ser sensacional. Ele nunca custou menos do que 100 reais aqui na Steam. No momento ele tá segurando ali perto de 200 reais. E sem dúvidas me lembra muito esse carinha aqui, né, o Rox holográfico, que teve uma história parecida, ó. Por pouco tempo ele custou menos de 100 reais, depois ele ficou por um bom tempo abaixo de 200 e deu uma explodida pra mil reais. As pessoas especulam que esse daqui pode ser um adesivo que, sei lá, inspira os colecionadores a investirem no VSM holográfico. Mas vamos deixar isso pra outro vídeo. Eu queria focar nos stickers de times hoje. E pra mim, esse holográfico da FURIA é sensacional. Eu, sinceramente, tenho a vontade de encher uma história de Unity com ele, antes que o desconto das cápsulas se encerre. Eu acho que, diferente de outros times, o sticker da FURIA no Paris ficou bem diferente dos outros campeonatos. Tipo, olha como é que era o FURIA holográfico em anti-werp, né? É, cores bem diferentes. Em Stock Home, a gente tinha uma pegada parecida de anti-werp, mas, novamente, bem diferente do adesivo de Paris. E se a gente pega os crafts que a galera tá fazendo aí com o sticker da FURIA holográfico, mano, na moral, fica muito bom, tá? Tem várias skins, combina muito bem. Esse é um sticker que eu, sinceramente, vejo muito potencial a longo prazo, principalmente se as pessoas continuarem aplicando eles em skins. Uma última dica pra você que quer saber mais sobre quantidade de stickers em circulação. Essa data base aqui, o pricing party, é muito bacana, porque ela dá exatamente uma espécie de cálculo aqui de quanto de cada sticker existe em circulação, né? Quanto que é o supply de cada um desses stickers. E também a valorização aí nos últimos 7 dias, 30 dias, 2 meses, além do market cap dos stickers, que nada mais é do que a quantidade multiplicada pelo preço. Como se fosse um gráfico aqui de criptomoedas. E sim, só falei sobre holográficos nesse vídeo porque eu gosto dos holográficos. E, galera, historicamente falando, os stickers holográficos sempre foram os queridinhos do CS. Eu investi em adesivos holográficos no passado e já deu certo, como foi o caso aí, por exemplo, do Cloud9. E teve um fundo aqui perto de R$19, R$20 e um topo de R$280. Isso é mais de 1.000% de valorização. E já deu certo no passado pra mim, então quero aplicar de novo essas estratégias e investir em adesivos de Paris. Eu não vou enganar vocês dizendo que eu espero uma valorização de 1.000% nesse sticker aqui, em coisa de um ano, dois. Mas eu acho legal que a line da Fúria tá renovada aí com o Fallen, que é basicamente um dos pro players mais famosos da cena. Então, vamos pra lua, Fúria. Vamos pra lua. Vou começar a comprar esse sticker e compartilho com vocês em breve quanto que eu vou pagar e qual que é a minha projeção pro futuro. A gente se vê em breve. Um abraço. Falou.